É para a distância do salão do rei, eu não estou lascada não, aqui é a pessoa, aqui é a quixabeira, aqui é a quixabeira, é a quixabeira aqui, essa reforma aqui tem seis meses que o salão está fazendo, está parada nesse jeito aí, o salão é aí atrás, é feito descarado, e, 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 e,